No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ver o histórico do TikTok, de vídeos assistidos, curtidos. Você vai abrir o aplicativo do TikTok, agora lá do direito inferior em seu perfil. Procure pela opção, nos três traços do lado direito superior, procure a opção definições e privacidade. Procure a opção centro de atividade, que agora procure, se for, vídeos assistidos, histórico de vídeos assistidos. Vai aparecer todo o teu histórico aqui, tudo que você assistiu aparece aqui. Você pode definir por data, todas as horas, ontem, última semana, mês passado, intervalo de datas, certo? É só selecionar e aplicar. Paulo, tem como eu apagar os vídeos assistidos do histórico de vídeos? Tem sim, ó. Você vai do lado direito superior, selecionar, vai aparecer uma caixinha ou um círculo pedindo para que você selecione. Basta clicar e você seleciona um, ou dois, ou três, ou quatro. Paulo, quero apagar tudo. O que eu faço? Lado direito inferior, selecionar todo o histórico de vídeo. Já selecionado, lado direito inferior, excluir. Excluir permanentemente todo o histórico de vídeo assistido nos últimos 180 dias. Isso excluirá todo o seu histórico de assistido nos últimos 180 dias de forma permanentemente. Continuaremos a manter os seus dados históricos de assistidos de alguns tempos para otimizar a sua experiência no TikTok. Excluir, certo? É dessa maneira. Vamos ver o histórico de vídeos curtidos dentro do TikTok. Você vai voltar agora. Volta novamente. Volta novamente. Aqui no teu perfil, você vai clicar nesse coração do lado direito. Tudo o que você curtir vai estar aqui. Tudo, tá? Vamos ver o histórico de pesquisas do TikTok. Lado direito superior aqui no seu perfil. Nos três traços, logicamente. Clique em definições de privacidade. Procure a opção centro de atividade. Agora procure a opção histórico de pesquisa. Aqui no lado direito superior, você pode selecionar e apagar um por um. Ou apagar tudo. Clicando aqui, selecionar todo o histórico de pesquisa. Depois, lado direito inferior, excluir tudo. Excluir todas as pesquisas nos últimos 180 dias. Isso excluirá permanentemente todo o histórico de pesquisa dos últimos 180 dias. Essa ação não pode ser desfeita. Excluir. É assim. Bem, espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo. Para tirar sua dúvida, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like. Aqui.